oi mani vai tomar um retão, bota a porra da calça calma, calma, tá estressado porra, fala aí irmão é um chazinho, pô fala caralho então, pô, queria saber se vocês queriam trocar uma submetralhadora aí por duas pistolas submetralhadora? é, pô não sei de nada disso não, irmão da onde que vem essa porra aí? ah, de um amigo meu aí que me deu manda aquele idiota botar calça lá logo tá sem calça? ele tá com calça tá porra nenhuma essa MG, irmão? não, mas não é normal não, tá ligado? essa MG é ou não é, irmão? não sei se é MK, ela chama MTX é o quê? MTX, é uma cinza MTX, MTAR, não pega a mão aí não, MTX tá então, o negócio é o seguinte, irmão da onde você tirou essa porra? não, mas é dos botas, entendeu? é do quê? é dos botas dos botas? é aham então você trocou tiro com os caras? coxinha, coxinha então, aí o amigo dele deu pra ele, irmão aí vocês trocaram o tiro e vieram pra cá? não, pô o amigo dele deu pra ele ele já tem lá faz tempo já já tem faz tempo, né, irmão? por que você tá todo machucado aí? parece que você meteu bala, tomou o tiro aí, caralho quem? eu? é cadê aí, ó tem um bunda mole ali que tinha me atropelado de baixo em cima da minha perna entendi, 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 irmão vamos ver essa parada aí eu acho que não tem como trocar isso aí não, mano essa arma aí não vale muita coisa não, tio pô, tu é doido, velho é a melhor que tem não é a melhor não não é a melhor não, mano das SMGs, tá ligado? ela é a melhor vou ver aqui, calma aí tio, manda esse moleque trocar a porra da calça aí logo enquanto eu vou fazer o negócio aqui ele trocar a calça igual manda ele trocar, irmão troca a calça aí, ô ô, deixa eu perguntar aqui é o cara tá querendo trocar uma imitar por duas pistolas roda? roda é uma merda, imitar é uma merda é uma merda? não é uma merda e não é, mano é com um potezinho aí não pensa não, potestira ela é muito ruim, mano quanto que é essa arma? quanto que é ela? é, cento e pouco então não vale a pena pegar duas pistolas uma pistola, uma só? é, mas isso não acontece calma aí, calma aí galera, aquele cara lá ele tá com bermuda, tá ligado? ele tá normal só que pra mim não tá, tá ligado? então ele tem que trocar de calça, mano agora tá, tá vendo lá ele trocou de calça agora sim por isso que eu dou um retão nele, mano porra, tá sem carro calma aí, eu vou tentar aqui como é que eu vou descer daqui, mano? tá, irmão tem uma proposta aí, tá ligado? tá aí, tá aí, mãe só o que a gente pode fazer aí é passar uma pistola, irmão ela vale mais de 500k, pô, sabe, irmão? então vai, vem aqui mano, quem te falou que vale mais de 500k essa arma, mano? eu sei, pô cê sabe? o cara falou aqui pra mim que vale 500k essa arma vale, vale, vale mas o que a gente faz? joga ele do prédio logo? metendo o louco aqui pra cima de nós? porra, tá metendo o louco, cara tá saindo que eu não sei qual o valor da arma essa parada não vale nem 200k, mano no mercado vale 150, mano duas pistolas minhas, pô duas não dá duas não tem prejuízo, cara é, tamo aqui duas não tem prejuízo, mano como que a gente vai fazer? não esqueça essas duas eu pensei pra fazer um corre, tá ligado? e se ficar no dedo treinando, cara não tem de porra nenhuma é pra fazer corre, ele falou? é, eu pensei que não é precisar uma dessa pistola limpa, né pra fazer um corre, tá ligado? então, mano eu só consigo dar uma pistola nessa arma aí, mano essa arma aí tá ligado? ela não é muito boa não, velho a gente nem usa ela, tá ligado? 150 munição quantas? 150 munição então, é uma metalhadorazinha 250, ó é o que eu recomendo, né, mano? aqui a gente só vai dar uma pistola nela, velho quem falou que essa... a metalhadorazinha 500 mil aí? o cara aqui, Jesus Cristo aqui Jesus não, pô Valdiria 500 mil mesmo? e aí, cara, chega aí é, eu acho que é, pô não sei, né? ah, eu... uau, não tô entendendo você não, tio você tá falando em robótica aí, tio você não tá me entendendo, não? é um pouco, mas também robótico, fala ó, né, essas duas peças aí pra fazer um corre, tá ligado? entendi pra gerar a dinheita, mano não tem como deixar no dedo aí, né sai de volta, cara vai deixar no débito, mano um aluguel, um aluguel mano, olha o que você tá querendo, mano você tá querendo fazer dívida aqui com nós se não pagar, não é vai atrás, hein, velho vai voltar, vai voltar, vai voltar vai voltar, irmão vai voltar não é assim não, tio se você não pagar, mano o negócio fica doido, hein, velho ele falou que emitar é de PM não é ZIG, não é ZIG, papai não, patrô não esqueça, essas peças aí pra fazer um corre, tá ligado? e se esse corre der errado? vai dar certo, irmão vai dar certo? como é que você tem certeza que vai dar certo? vai dar certo, se der errado, mas... não é esse corre, rapaz, eu vou levantar essa moeda de novo, entendeu? não sei não, se é uma pessoa meio robô aí, pá vou ver aqui com os caras aqui, mano não sei se eles fazem essa parada não, velho calma aí, só um segundo aí chega aqui, chega aqui, chega aqui tá, um cara ali tá falando assim que... eles são tipo querendo um empréstimo aí, tá ligado? e como dá isso não, mano emprestar... eles dá a arma e aí a gente dá as duas pistolas mas ele vai devolver depois, tá ligado? não tem como fazer isso não não, não vou fazer isso não, compensa não, mano ai, eu já não sei, é com você essa porra é 160 mil, mano, é imitar, velho pode crer, pode crer, velho e com você, dá um jeito lá neles, vai então olha aqui, duas pistolas não faz se você quer fazer algum negócio aí não, melhor, velho pega a arma deles, mata os três, vambora bora, bora, vai mentira, faz isso não, faz isso não senão os caras nunca vêm aqui mais, né, mano se alguém ficar sabendo aí ué, mas se a gente matar nunca vai viver é, mas olha o tanto de gente que tem aqui, porra ué, mané, leva pra um beco não tem essa não, os caras vai ver tem um idiota paradão ali ouvindo isso ai dá, isso ai dá férias aí, mano dá férias do caralho, mano, que vai tomar no seu buraco, mano vai lá e resolve, resolve aí, mano eu vou fazer com os caras aqui, calma aí vai lá patati, xinga todo mundo lá, velho vou xingar lá bora lá, bora xingar lá, velho deixa eu ver quem é esses caras aqui, mano rapidinho, galera, calma aí já começamos daquele jeito já, calma aí fala, irmão salve, mano por que vocês tão parado aí? eu moro aqui, mano só tô trocando ideia você tá trocando ideia aqui? trocando ideia, irmão? é, mano o cara tá falando pra mim vocês tão passando um carro pra polícia? passando um carro pra polícia? tá maluco? já tava sovando tudo tá com um negócio assim de radinho de polícia no ouvido pá negativo isso aqui é meu eu faço trabalho, entendeu? é do meu trabalho faz pra ele o teu JBL sou famoso, pô negão da JBL aperta a braba é isso aí? é o da água coca-latão é, sou eu, pô negão da JBL, pô hack check, jack shane mas ele é da JBL não, mano da JBL não, JBL é uma parada de marca de som, mano então, é porque eu sou o negão da JBL os caras me conhecem porque eu escutava muita música na praia, entendeu? quando eu vendia minha coca coca-latão, coca-latão o quadrigo é mais caro, entendeu? pode crer, pode crer, mano então cê não tô querendo nada, não? cês são tudo morador aqui tá parado de boa aí e tal é, só é, só de boa que nós tamo junto aí pode crer, pode crer então faz aí, faz aí então nem gosta de polícia, mano polícia na resina pode crer, pode crer é só um é só no coco pode crer, mano belo shampoo esse seu aí degradê aí, cara é RGB essa porra pode crer, mano deixa eu ver que cara que tá querendo aqui e tal mas cuidado aí, mano aqui pode condicionar as paradas do nada aí, tá ligado? deixa ficar parado aí, mano tá tranquilo mas, ó, lá pra trás lá, ó lá tem barzinho também tem mercearia dá pra comprar as paradas lá agora pra lá, hein? se quiser alguma coisa aí é nóis o meu carro tá ali, entendeu? de boa fala aí, irmão o que tá querendo? cheguei tá tendo tendo produtinho pra nós aí, pai produto? deixa eu ver, mano calma aí tá tendo alguma coisa aí? produto aí? brigadinho beleza não tem, irmão não tem agora no momento os produtos, velho a gente vai ter que encomendar mais daqui a pouco, velho então faz um tempo que eu vim aí, mano não sei se vou ter que comprar de novo a informação porque quando eu vim aqui a favela não era assim, tá ligado? rapaz, então faz um tempinho, cara faz, faz rapaz tem que pagar a informação e renovar a renovação aí, né, velho eu tenho que pagar, na verdade exato, é tem que pagar 15 pau, mano qual que é o descartável aí? manda o descartável 25 aí, irmão então é isso aí, guys começamos mais um vídeo com vocês já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí mano, já cheguei dando um retão pro cara sem roupa ali, mano pra mim, tá ligado? ele tava metendo louco mas só que pra ele, ele tava de cálcio e pra mim não, tio mas eu meti o ursocão mesmo aí, guys, voltando aqui é o seguinte, vocês lembram que eu pedi o escobar? acho que não sei se eu gravei eu pedi o escobar pra comprar uma pistola pra mim e chegou, mano cadê ela? cadê ela? cadê minha pistolinha? cadê minha pistolinha, mano? cadê a pistola, mano? não, é por ser que alguém já pegou minha pistola, mano aí, escobar dá um jeito aí porque alguém já pegou minha pistola, mano como assim? não tá mesmo? não tá lá, não tá lá M1911, não é ela? é, ela mesmo não tá aqui, não não tem nada lá não tem nenhuma pistola lá demorou, já vou ver isso aí carai, filho eu comprei a parada, tio quem foi que pegou? quem foi que pegou? quem foi que pegou a pistola lá? quem pegou? quem pegou? não, só só quem pegou foi um dos dois aí ou mais alguém que entrou quem foi? quero nem saber, tio Cássio não sei se entrou mais 21 paizão, otávio, galopo tá, tá tranquilo só quem pegou aí se não tiver setenta pau no bolso ae, carai agora sei ó, quando agora quem pegar você pega aí as paradas, filho não, pode parar descobre quem foi aí, mano que tava lá o negócio aí, carai tá aqui, mano tá aqui, ó eu comprei essa daqui gastei setenta conto, mano setenta conto pra pegar essa bicha aqui mas eu posso vender ela até por cem reais cem mil cem mil eu consigo vender ou seja, eu tenho um lucro de trinta pau olha quanto dinheiro que eu tenho quatrocentos conto já, mano quatrocentos mil eu não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro não, véi ó, o Samu ali eu pedi só pra dar um remedinho com dor de cabeça, tá ligado não precisa não, doutor esse cara tem que levar pro hospital, doutor verdade, coloca até disso, hein, doutor eu vi ele caindo de cima da laje aí, ó tá, tá mancando foi dessa altura aqui, hein, doutor ô, doutor, acho que tem que levar esse cara pro hospital aqui tá muito velho mano, eu não, mano o negócio é que tu você caiu da laje eu tô ligado, mano cai, cai, aham então tá de boa, então tá tranquilo e cai tá machucado aí embaixo? vixi é o joelho é o joelho, doutor eu falei e o joelho ficar em cima? vai, doutor meu cotovelo tá ralado aqui, doutor doutor, que remédio você me deu aqui, doutor? vixi tá, porra deu lança? deu lança? não quero não calma aí, doutor calma aí, doutor calma aí, doutor é um remédio aqui, doutor aqui, no braço se ele achar que é na perna que tem que colocar o remédio calou da porra, mano mas se o remédio você tá machucado no braço vou colocar na perna por quê? oh, oh, oh é nóis, tiozó é nóis você vai tentar pular? vai lá vai lá eu já consegui uma vez eu não, eu acredito em você, mano eu acho que você nem cai vai lá, tenta ali dá pra pular, dá pra pular vai lá, vai lá, vai lá cai não, cai não, cai não pode ir Patatia eu já consegui uma vez, eu lembro Patatia, você que é o mestre do parkour aí, mano dá pra pular ali mesmo? dá, dá, dá então mostra pra nós como é que é aí calma aí, pode empurrar é só chegar aí na pontinha pá Patatia, eu tenho que pular tem que pular mesmo, Patatia e? e agora? vai, porra sobe boa, boa é assim mesmo, garoto parabéns aí, parabéns aí, mano você quase conseguiu pode empurrar, idiota pô, parece bula boa boa o que aconteceu com você, mano? não foi você voou, mano também, também, também caralho o cara pulou lá embaixo, velho nossa não, parabéns, parabéns, parabéns é o parkour correto vocês terem ali dá certo, tô aqui no... dois idiotas, mano até parece que eu vou tentar fazer essa merda aqui ó, dá pra pular aqui, mano dá pra passar... porra, não dá pra passar aqui, velho não tem como não, é um buraco que não tem comentário que isso, mano, que porra é essa, velho não dá pra passar aí não, velho vai lá, vai lá, vai lá, fica ali que eu te empurro ali por trás, vai lá não vai não? não vai não, vai não que merda, velho já sei ele vai fazer merda de novo, ele vai morrer mano, você vai morrer, não faz essas merda não, na moral, velho tá aqui na história, nossa olha aí, mano, quase morreu, mano ô louco, vai lá, vai lá vai lá, vai lá, pula lá ele caiu de novo, mano nem ferrando que ele caiu de novo vai aí, vai aí vai lá, eu não vi como é que é não, velho faz aí, faz aí não, não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá como é que é que faz, vai lá, vai lá como é que é? vou esperar ele vai esperar ele? você acha que ele é o aluno? acho que sou burro porra, vou te ensinar, calma aí puta que pariu, velho ó, assim, ó você fica aqui sai de perto sai de perto, irmão calma aí, calma aí calma aí, sai, mano tu sai, mano aí, mano achei o cara, acho que eu não sei pular não, velho tá, e daqui agora? o que que você quer fazer daqui? vem aqui pro cantinho aqui, aí pular ali, tá ligado? ah, pior que dá mesmo boa, 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 Arthur boa vai, vai você, velho calma, então sai de perto, cara carro, carro, carro que isso? calma aí, calma aí, mano deixa eu ver um barulho de carro aqui você tem certeza? mete o louco, vai tá tranquilo tira a mão de mim, cara pega aqui, você acha que eu sei subir não, tiozão? oh, tem um cara ali, calma aí eu tô lado errado, eu acho não, trabalhador se não daqui já tinha tomado, mano aqui é um lugar máximo pra ficar, hein olha isso aqui, velho aqui é um lugar maneiro não tem mais nada mas aqui é ruim pro helicóptero, velho tinha que achar um lugar bom pra quando tiver helicóptero quando tiver helicóptero quando tiver helicóptero, esse lugar aqui só tem um lugar tampado, velho só tem aqui, ó e aqui é muito ruim, mano, eu acho tem um passarinho voando tá, vai não, o passarinho vai tá na frente vai, isso aí mesmo não, vou dar um cortezinho aqui depois dessa, velho na moral, velho calma aí, já volto com vocês, mano vocês, 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 vocês os caras da mafia tá trazendo as drogas pra cá e a PRF tá atrás deles, mano a gente vai lá na frente, mano tenta ajudar bora, bora, bora bora, bora oito carros vambora, vambora para de correr não, para de correr não para ajudar os caras vai, vai, vai vai, vai nossa, os caras vão entrar com sete carros aqui dentro, velho a gente tá indo, a gente tá indo vambora, vambora vai, vai, vai tô tentando ir tô legal, tô legal é que não fica na frente sobendo a mecânica cuidado eles atropelar alguém aí, mano e se eles virem pra cá direto, né, mano acho que vai caralho, que susto, filha da mãe deu um gritão, velho até agora nada, até agora nada a gente tá aqui e não vi nada ainda, hein tenta pegar mais info aí pra tá tiro até agora os caras não apareceu não, velho o tiro deve ter morrido, não é preciso ele tá no hospital, ele foi no hospital era pra ter mandado no ilegal pra eles virem direto pra favela, mano era, melhor mandar lá na dica, né, velho passou o Corolla na frente aqui voando, velho eu, eu, passei, o GTR ah, pra você tenta pegar lá, tenta ver se eu vejo alguma coisa é, velho, velho caralho, velho se vem a polícia aqui vai tomar rajada, velho já tô preparado aqui, mano, calma aí, tio ela vai comer, essa arma aqui é boa eu não vi nada, velho eu tava querendo fazer exame comigo aqui no hospital aqui pra ver o menino de cabeça pô, aí é foda, você manda a calma toda errada cadê os caras, patatinho? você fez um pacote você tá passando aonde? pela fazendinha ou lá por baixo? não, então tá ligado a fazenda? tá ligado a rua da fazenda? tipo, tem uma rua em cima, certo? aí você passa por lá eles podem ir pra qualquer lugar, porra não é pra cá não mas com tanto carro assim, né é, eles vão fazer alguma entrega pra cá ou pra outra a outra não ia passar por ali, né sei lá, você é burro chegou aqui, quem é? roubar lá não é eu não bota a cara já, para aí quem é, quem é que tá aí? morador morador? você tá fugindo de quem? fugindo de ninguém tá fugindo de ninguém? parece que vocês estão ficando roubar e fugindo pra cá lógico que não, cara a gente quer pegar as paradas da casa a gente quer pegar as paradas da casa mas eles estão fugindo aí, mano tomara que não tem, mano se meteu o louco fugir pra cá, você já sabe, né se vier pra gente pode cobrar demorou então, vai vai, 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 vai já deu uma dura aqui, pensei que os caras estavam fugindo da polícia entrando pra cá, os moradores eu vou trazer essas porra pra cá, você é louco quatro cara dentro de um amicsu biche, mano olha essa ideia só vamos trocar troca né eles tão metendo é o louco, eles tão roubando, tenho certeza vambora, vambora três viaturas aqui na fazenda três viaturas na fazenda? não tem nada não porra, mano, você é louco? tem ou não tem? meu Deus do céu, mano só tem carro torta nesse lugar, velho carai, tem que sair dessa favela aqui, mano calma aí, velho dá um jeito senão eu vou ficar aqui meia hora sem fazer nada nesse lugar, velho calma aí, já volto tá muito longe chega não a parada é o seguinte tem um cara do lado direito só um, só um cara só tem um cara eles tão verificando aqui em cima tem, tem um cara tem um lá, cara eu vi, consegui ver tem um cara só do lado direito desse helical da polícia só tem um saíram da minha visão agora eles tão na lateral esquerda aqui da favela tem que ver se eles tão querendo entrar aqui, mano ó tiro, 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 tiro eu, eu, eu quando você só atirar, avisa antes, mano tá muito perto aqui então demorou, tio eu vou ficar em uma posição aqui, mano ó, eu quero, gente, nas laterais também as últimas fileiras, tá ligado calma aí, tio já sente que eu vou ficar, mano vou pegar minha casinha aqui já tô verificando aqui que a polícia vai entrar aqui, gás tá ruim, tá ruim tá ruim vambora aqui vambora aqui vambora aqui vambora aqui vambora aqui tá de boa, tá de boa tá, tô no baú aqui eu vou pegar uma 150 munição pra mim pro Arthur Gisele vamos rajar o Helion aqui, né não vi o Helion mais não tô vendo mais o Helion tem o barulho de dedo pra mim o Helion eu já não tô vendo mais, hein tá saiu, tá saiu tô indo pra terceira área aqui tô indo pra terceira dá bem que eles saíram, filho que eu vou ficar aqui, mano qualquer coisa, tio vai tomar, mano vai tomar eles tão passando aqui por perto eu vou rajar esse Helion mas fica esperto aí que o Patrícia falou que tava cheio de cara ali perto da cheio de policial perto do desmanche ali então eles tão ali do outro lado, tá ligado? eles tão do outro lado, né então fica esperto dá um papo, seu Mandrake sou eu, sou eu, sou eu carai, você tá igual um cara que eu conheço, porra o que é? o que que é, irmão? o que que você quer? quem é? não, porra tô morando aqui, porra tá morando aqui? o que é? nesse caminhão de lixo aqui? não, não, porra você encostou aqui e falou que mora aqui, mano mora aonde? aqui, caralho essa casa aqui, verde aqui pode crer pode crer pareceu o cara que eu conheço mas tá de boa qualquer coisa aí dá um salve em nós aí também, porra eu morro, demorou dá salve vou furar seu pneu na bala aí, caralho metendo louco achei que era o cara lá de baixo tá com a roupa igualzinha, velho agora é sério agora eu vou sair aqui, mano eu vou fazer alguma coisa aliás, deixa eu ver quem é esse palhaço aqui deixa eu ver quem é esse palhaço aqui, rapidinho não, tá muito cheio o que que é que você falou aí? tem polícia aí, volta não, tô falando que tem muita polícia, tá ligado? lá no hospital tem 5 lá no... lá perto lá tem um monte de trocação dos caras trocando tiro é, ele tava aqui em cima agora de helicóptero, tá ligado? mas aí, esse cara aí tá agora aqui ou não tá? então... tem que esperar o tempo aí, tá ligado? três dias, eu acho três dias, tem que esperar, mano? isso é o que? isso é o que? isso é o que? fica de molho? como é que é esse negócio? tem que ficar de molho pode crer, pode crer, mano faz sentido isso aí é assim que funciona mesmo, tá ligado? sim, sim tem um pouco de molho aí pra vocês verem, tá ligado? tá ligado, tá ligado, tá ligado é assim mesmo, é assim mesmo que funciona que fica funcionando as paradas assim no dia a dia os caras ficam de molho, tá ligado? eu acho que domingão que nem vai ter recrutamento aí que nós tá com bastante vaga aí, até sim, sim a gente vai fazer o recrutamento aí, tá ligado? tem uma vaga reservada e aí a sua vaga não tá reservada não, tá ligado, mano? não, vou falar que tá reservada não, tá não, tá não, mano ele nem pulou da laje ainda como é que ele tava pensando em reservar já? carai ele já pulou da laje ali no terceiro andar? tem que pular da laje, mano ué, você tem que pular do terceiro andar se você ficar vivo é porque você é presto pra ficar aqui, tá ligado? beleza, pera aí que eu vou ali e já volto aí eu não vou pular da laje demorou, mas sem paraquedas, você sabe, né? não, sem paraquedas ah, pode crer não, mentira, mentira só pula só do décimo andar, céu deixa os cara ver aí mas essa parada de molho eu nunca fiquei sabendo não, mas tá de boa é, tem que ficar de molho então deixa eu dar um corte, mano, agora eu vou sumir dessa favela, mano meu Deus, nunca acontece nada aqui agora, velho tá tudo sem produto, sem nada aqui, velho calma aí como é que é? o que vocês vão fazer? a gente vai cobrar passaporte falso dos outros na rua isso vai dar ruim, velho vai não, vai não, relax puta que pariu, velho mas calma aí, calma aí, como é que vocês vão? como é que vocês vão? vai de insuinte mas vai todo armadão assim? não, tem que dar pistola, tem que dar pistola não, mas, ô, pega aqui não, pode só, ó, vai ser um que vai assaltar, certo? ah, eu tenho pistola aqui, eu tenho pistola então por que que o que vai assaltar ele não pode ir de pistola e o resto de AK pra fazer a proteção? exatamente, eu tenho pistola ali, eu posso pegar você quer perder mais AK mesmo? beleza perder o que, ô caralho? perder o quê, tio, isso é doido? vai de AK ou de pistola? todo mundo que tá indo nessa parada aí, tá se responsabilizando por pagar a tua AK, tá ligado? ah, então fechou, então, pega lá por isso que eu vou pegar minha pistola, já tô com ela quem ficar vivo vai... vai aqui ao banco de AK quem ficar vivo, irmão? que porra é essa quem ficar vivo? não, acho que ninguém vai morrer, mas tem aquilo, né, viado? não, tem aquilo, nada, tio que porra é, você vai roubar os caras da rua ou quem vai roubar a polícia? a gente vai fazer passaporte colombiana, mano e como é que pega essa roupa aí, mano? vai passar na loja de roupa lá, relaxa demorou, demorou pegar a pistola aqui e o colete mas e se fizer assim? não, calma aí, tio não, vamos ver, vamos ver o que vai dar isso aí, mano meu Deus, isso já dá ruim, guys tem certeza, mas as ideias de jirico, mano fingir que é colombiana e roubar vamos ver, vamos ver se vai dar certo já vou pegar aqui o coletão e a pistola aqui ó, já tô pronto aqui, mano só preciso da roupa mesmo, velho vamo lá, rapaziada, vamo... pega a bala aí e vambora, rapaz vambora lá na garagem lá pegar vambora, vambora, vambora vambora é, vambora do norte mano, do norte? lá não tem polícia ó, mas... tá todo mundo armado aqui lembra de uma coisa, rapaziada quem vai fazer o passaporte quem vai fazer o passaporte é quem tá de pistola, viu mano é, eu tô de pistola, mano como assim? quem tiver de AK só vai fazer a contenção é? é vai por cima isso, vai indo por aí, mas vai me explicando, por favor ó, foi o seguinte você lembra, antes de a gente fazer a viagem sei que eles cobravam o passaporte colombiano lá to ligado, to ligado a gente vai chegar nos caras opa tranquilo o passaporte colombiano deles pelo seguinte motivo tem um bonde aí nosso aí que morreu foi pra... foi de... foi na bala, tá ligado na ação aí que a gente teve e aí consequentemente a gente tem que recuperar a casa, né então a gente vai fazer isso até pegar 200 mil conta aí, tá ligado eita porra mas aí então a gente vai obrigar o cara a fazer então é, vai ser um robo mas aí que tá, ele vai ter que transferir ninguém tá com o segredo na mão, né é, não, não, vai transferir transferir? e é 20 mil? é a porra, velho nossa faz a 10 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 10 é melhor agora assim ainda mais aí onde que a gente vai, que é lá pro norte, né não, pode ir pra qualquer lugar é, é verdade é, pode ir pro senão porque se a gente for lá pra cidade, do nada vai virar colombia essa cidade, porra é, do colombia perna é, oramã estamos dominando tudo compreendas, oramããã? sim iii eu quero 10 mil para a sua segurança durante uma semana eu dirigi bem belo caminho, belo caminho belo caminho Calma, a gente tá indo na garagem do Norte, já tá aqui, quer dizer. Que coisa, gente louco, eu tô aqui. Ué, então se tá na garagem é errado que a gente já tá aqui. É garagem de bike, tem um negócio chamado bikes aqui velho. Bora, bora, bora rapaziada. Tá, porra. Então vai guardar a barra ou não? Roadrunner também. É, vai com a barra também né, mano. Mano, esse é o carro tio. Se lembra se quiser. Caralho, esse carro virou outro porra. Tem um militar aí, tá ligado? Aí por enquanto tá comigo. Mas já já eu vou te devolver pra eles, Leandro. Então a gente vai aproveitar. Nossa, e ele é blindadaço mesmo agora isso aqui? Blindadão já. Nem pneu, nem pneu. Ah, nem pneu. Fiz os testes com os corrompidos, viado. Sabe o que que deu, mano? Hã? Duas parafal com 250 munições em cada. Num motor. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Tá, porra. Então não só desse carro nem ferrando velho. É isso mesmo, meu parceiro. Agora só deixa clonar. Clona aí, clona aí. Eu tava aqui no Norte tio, na garagem do Norte aqui. O idiota ele foi naquela garagem aberta lá, perto do frango. É nela mesmo tio. Não, mano. É antes velho. É antes da polícia. Cadê vocês aqui? A gente saiu. A gente continua nessa área. A gente tá na praia. A gente tá na praia. Vem pra cá, caralho. Meu Deus. Espera, mano. Ele tá clonando o carro, velho. Espera aí, tio. Porra, você tá com pressão alta, caralho. Espera aí. Pressão alta. Tô armado, tio. Vou ficar sozinho. Então vem na praia. A gente tá na praia, mano. Eu tô de GTR. Então espera aí o galope, mano. Encontra com o galope, velho. Tá aqui na praia aqui. O galope tá de bala. Os caras tá colando aqui, gás. Calma aí. Nossa, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim demais. Bom, esse carro eu não saio dele nem ferrando. O bicho é blindadão, velho, por dentro. Olha isso. Parece um caveirão, velho. Vocês que sabem, mano. Se a polícia me ver, ela vai... Então, então, então. É só você falar pra nós. Vem descer na rua. Vem descer na rua. Caralho, é preciso ter falado polícia na rua, velho. Ontem a gente deu uma batida numa viatura que esse carro... O carro voou longe, velho. Vou até botar o cinto aqui que eu até esqueci disso. Olha só. Olha, lembro de uma coisa, mano. Se alguém ficar patando, eu não vou poder mostrar não. Não, não. É ruim, mano. Tomara que ninguém fique. É dois. Dois. Ah, então vambora, rapaziada. Vambora, vambora. Vambora na loja de roupa. É, loja de roupa, mano. Vambora na loja de roupa o pé da PK. Que é lá menos movimentado. E aí a gente já dá início aí, tranquilo. Daquileira, mano. Essa aqui já não começa já, porque tá tudo bem. Porque eu tô com a roupa errada, mano. A gente tá com a roupa errada, querido. Ah, aqui não é só eu não, pô. Tem outro também. Que nem espanhol, rapaziada. Deixa ele pra Colômbia, deixa ele pra Colômbia. Tem que falar igual boludo agora? É, boludo. É, mas... É, mas... É, quem tá de pistola, tá? Só o essencial, tá, mano? Por favor. É, ele é de pistola. Eu queria ter colocado essa buzina aqui desse carro aqui de... Caralho, acho que aquele cara de verde já deu uma volta em nós. Eu nem sei onde que ele tá mais, velho. Tá de boa. Ah, foi lá pra frente, velho. Vamos... Entra na próxima aí. Entra na próxima aí. Vamos ali no processamento de grão ali. Nossa. Ô, o TPRF ali embaixo, viu? Só pode deixar avisado assim, tá ligado? Ixi, tem dois? Tá vindo? Só um carro, só um carro. Ele acabou de abordar alguém, ó. Tá ali embaixo ali. Relaxa, relaxa. Só segue. Só vai, só vai, mano. Não, não. Só vai. Ela tá lá do outro lado na esquerda. Só tô falando. Tá do outro lado. Até subir aqui vai ser uma cota do porra. Entrei na esquerda. Valeu, mano. Posso abordar, irmão? Desce a vocês. Desce a vocês. O insurgente vai ficar olhando os arredores. Pode descer. Meu Deus, irmão. Calope, faz a abordagem. Calope, lá, pistolita na mão, né, mano. É na mão. Isto, isto. Fica lá na frente, mano. Chega perto, chega perto lá. Chega perto lá. Só fica na frente pra não tomar bala aqui à toa, isso. Irmão, eu não possuo lá cidadania. Ih, não tem cidadania? Irmão, polícia. Polícia, polícia. Entra, irmão. Entra, irmão. Entra, entra no carro. Entra no carro, irmão. Se quiseres continuar. É, mano. Não, tá voltando. Tá voltando, tá voltando. Tem, tem os outros caras. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção. Meu Deus, irmão. Presta atenção. Presta atenção. Vocês vão entrar na ponte. Ou, vocês vão entrar no trilho, tá ligado? E vão voltar. Eles vão voltar, irmão. Eles não são loucos para vir atrás, irmão. Ah, não sei, meu parceiro. Não sei. Corolla ficou de como? Tem um carro vindo atrás, gente. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai na frente. Vai, entra no trilho. Entra no trilho. Entra no trilho. Eles vão dar a minha volta, irmão. Eles não são loucos. Que porra é essa que esses caras tão fazendo, velho? Que isso, mano? Será que o Corolla sobe? Não tô vendo nada, não. Irmão, ele tá... Calma aí, hermanita. Apenas siga a cigarela. Surra. Ô, irmão. Tá dando ruim, irmão. Vocês estão sendo com medo, irmão? Que porra é essa? É louco, paizão, mano. Agora ele vai liberar código 5, mano. Olha o teijão, velho. Que isso? Que que você fez, mano? Agora você fez isso, mano. Vai, vai. Relaxa, mano. Vai, vai. Vai embora, irmão. Vai embora. Eles vão liberar código 5 agora. É código 5, né? Você tá ligado? Vai, irmão. Ah, vai, irmão. Vai embora, irmão. Vai embora, irmão. Vai embora. Segue, irmão. Eu tô fazendo código 5 da Polícia Rondelar Federal. Compreende-se? Vai na cidade, irmão. Acelera essa bala aí, mano. Por favor. Porque assim, tá ligado? Ele sabe de onde acaba isso, irmão. Mas segue sempre aí. Vai sempre embora. Achei que os tênis iam jogar o mesmo no mar, irmão. Sinto. Sinto. Sinto, rapaziada. Sinto. Sim, sim. Aquele Corolla era pra ter parado, né? Mas de boa. Eu pensei que o mesmo ia cair na água, irmão. Eu fiz essa parada aí, pra o Corolla parar, tá? Mas não parou, mas de boa. Tranquilo, tá suave, mano. Caralho, aquele Corolla tomou de uma porrada, mano. Que porra é essa, mano? Mano, por que que eles iam? Tem muitos, cara. Irmão, irmão, volta, volta. Não, não volta não, volta não, volta não, volta não, volta não, volta não. continua irmão vamos virar um trem agora para a favela irmão vai para a favela vai para a favela olha a merda que tá dando velho a gente ia fazer uma parada para ganhar dinheiro ganhou uma bala deixa a gente ir primeiro é melhor irmão acha não acho que é melhor a gente ir na frente eles não não se batem por favor eles estão lá na frente e aqui é irmão bate não irmão deixa quieta irmão deixa quieta irmão vem 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 pode vir pode vir irmão como é dado irmão irmão nossa quanta viatura treinou tá bom então você sabe o que que tá acontecendo para essa porra de ir é velho vai embora para a favela a irmã na para local irmã na irmã na irmã na irmã na mano tem que ter uma aventura você entrar na favela vai entrar todos não não é eles estão metendo bala em nosso carro irmão não deixa não deixa vai atrás a gente está atrás sim irmão está mas eles estão um pouco mais rápido a gente está na favela eu estou na favela meu Deus do céu que isso que isso irmão já foi relaxa relaxa vai na pente nessa do caralho já estou avisando logo E aí né então porra e tomar aqui aguente muito o tiro irmã e boa 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 continua irmão e morreu o meu Deus pega pega o P you vaza 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 vai embora vai embora rápido 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 eu eu me rendo eu me rendo eu Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Sai, sai, sai. Com a mão para cima, mão para cima, sim, sim. Com a mão para cima, mão para cima, sim, sim. Tranquilo, tranquilo, mão na cabeça, mão na cabeça. Também ferrando, véi. Puta que pariu. Olha a merda que vai dar isso aqui. Me acompanha por gentileza Sim senhor Vem cá Olha a merda que deu isso aqui Pode cair, eu vou estar prendendo seus itens Sim senhor Meu deus do céu O que senhor? Aqueles cara que tava no outro carro é seu amigo? Era sim senhor É só pegar todos os itens dele que ele não vai ter mais nada Será? Tá bom Me acompanha aqui Vai ter que acompanhar na VTR dos senhores Que a minha possivelmente quebrou aqui Meu deus do céu Puta que pariu que merda Vem cá Puta que merda Será que aquela não consegue levar Carai velho Eu não acredito que esses idiotas fez isso comigo não Mano o cara falou Agueta duzentos tiros Eu não to acreditando nisso não É o que senhor? É a minha É a minha que deu A minha que quebrou Minha mãe do céu Puta que pariu Puta que pariu Olha ele aqui Eu senhor? Ali 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 Ele junto com o policial Ah sim sim Muita policial Meu deus Eu não to acreditando até agora nisso Aqui Onde senhor? Aqui? Deixa eu botar o sinto nele aqui Puta merda Eu não to acreditando nisso não Pelo amor de deus Cara Que merda foi aqui Ele tá em casa agora tomando café Ele tá aprendendo Eu também senhor Eu fui forçado Quero dar suas vidas pro vagabundo Tem algum mais que vai vir com nós aqui? Que não precisa né? Cara eu não vou falar nada guys Pra não prejudicar o tempo que eu vou ficar preso Tá ligado? Eu to pensando em falar alguma coisa Mas se eu falar eles vão aumentar a minha pena Que tempo bom a viatura 02 de RPM está aqui TI da DP Quer sério? É isso ai Deixa informando que você ta indo pra lá irmão Caralho Aveira Steve Padrão Aveira Aveira Brasil Sempre Puta merda É isso ai policial Tá certo mesmo É filho quanto tempo agora Esse cara é idiota policial Esse cara é idiota Vocês prenderam corretamente Não tem que prender mesmo Porra Confiar naquela mula Acho que o rapaz ta meio triste ai Não senhor Não senhor É porque Eu confiei nos caras Assim senhor Aí Tá ligado? Não é tipo assim senhor É porque eu tive a confirmação Da que aquele carro era muito forte né Aí um arranjado O senhor acertou a bala no rapaz Aí né Aí não era muito forte Não tem carro aqui Segura ali Então Essa informação que me deram É que era muito forte doutor Caveira É tá Aí perdeu Não tem que fazer né Puta que pariu E os rapaz ali que entraram em óbito Ele conhecia há muito tempo? Ah Eu conhecia doutor Conhecia há pouco tempo ai né Eles me chamaram para fazer um trabalho ali com eles Tá quanto tempo nessa vida ai? Ah doutor Eu tenho um tempinho já hein doutor Infelizmente Tem alguma passagem ai? Ah tem alguma senhor Mas acho que dessa ai Eu quero ser a ultima ai que eu vou Vou tentar limpar Já teve tentativa ai de homicídio? Não senhor Jamais Primeiro então Não Eu não senhor Não atirei nos senhores não Mas pretendia né Ou não? Jamais senhor Tava de pistola dentro de um blindado doutor Então Então você não tem coragem ainda no mundo do crime atirar contra a polícia? Jamais Jamais Coragem A gente só ia querer pegar um dinheiro doutor A gente só tava atrás do dinheiro Ai os senhores apareceram bastante ali né Tipo umas 5 viaturas ai eu não tinha como doutor Caralho Então o negócio é o que? Só roubar? Só roubar doutor Só dinheiro mesmo doutor Felizmente o emprego ta dificil ai doutor Sei como que é Escuto sempre essas historias ai de mim Sim sim Sempre a mesma história né tio Todos Mesma história É que eu perdi 5 irmãos nessa vida ai né doutor Vou sair só Só Comecei hoje Vou sair É minha ultima É sempre essa É se bem que aquele rapaz que a gente pegou mais cedo ali né Steve Aquele ele conta outra história né Que foi abandonado pelo pai e pela mãe Daí por isso que entrou pelo crime Por isso que entrou pelo crime É esse daí também eu já vei bastante doutor Lá no morro assim Nesses lugares assim Sempre tem essa história Que dor nas costas cara Deixa eu tirar o cinto aqui mano Não tenho o que fazer muito não tio Eu não posso atirar dentro do blindado guys Eu também nem ia fazer isso Eita Tão me acompanhando aqui ó Sim senhor Sim senhor Carai na moral véi Que bando de mula do carai véi Ô Não o carro é blindadão Dois pente de 250 Aguentou porra Dois pentão Beleza Sim senhor Vai lá pro fundo da cela lá É dois pente que aguenta de fuzil Carai Tira um do seu gema aqui se não tentar nada beleza Não senhor jamais Já perdeu já Exatamente Tentar alguma coisa só pra ir pro senhor Sim senhor Sim senhor Pode estar tirando sua máscara aí Seu óbvio Sim senhor Pode virar ou de costa mesmo Fácil Positivo Tira aí doutor Pegando o chão aqui Cara eu vou ter que pintar meu cabelo de novo Tava rosa Maneira véi Então Não Não é doutor Pode virar de costa pra mim aí Ou Se senhor Se senhor Se senhor Cara Não to acreditando véi Mais uma vez aí irmão vagabundo É o que senhor Mais uma vez aí cidadão Cadeia Pra que você leve de exemplo isso aí É doutor Então é porque aquilo realmente me convenceram que aquele carro era muito forte doutor Vai ser tranquilo pegar um dinheiro aí na rua né É Era só pegar dinheiro a intenção doutor Pode virar pra mim aí Sim senhor A sua identidade em mãos aí Aqui doutor Não sei se foi a sua equipe que chegou primeiro A gente tava tentando pegar um cara aí né Mas só pra roubar o dinheiro dele Aí chegaram na hora Vocês estavam tentando roubar então É Era isso né doutor Vocês estavam em coisas ali Doutor O meu carro tinha três doutor Agora o outro eu não sei E outro carro tá com vocês? Tava tava Até falei pro policial lá Hum E esses caras aí são de alguma favela? É isso aí que eu não sei doutor Porque eu só conheci mesmo Rapidão Esses caras que me convenceram Como eu falei pro senhor né Que o carro era forte Queria mais algumas pessoas pra Pegar dinheiro na rua Sim Mas Conheci há muito tempo esses caras aí? Não Pouco tempo Pouco tempo doutor Mas daí Conheceu o cara há pouco tempo aí Já foi fazer o crime com os caras já? É doutor Esse aí foi meu erro né doutor É Mas eles me convenceram mesmo Foi uma lábia boa que eles deram ali doutor Conheceu há pouco tempo Confiou nos caras aí Tomou uma rua Exatamente Só tu tá indo preso E aí? É doutor É Aí é difícil né doutor Tem que segurar né A bronca aí né Isso é Os outros lá ó Tão lá fugiram E você tá aí preso agora Ah É Isso aí é difícil doutor Mas melhor do que os outros né Que acabaram ó Em óbita né doutor Ah justamente Justamente Só que o senhor podia tá se encostando na parede aqui ó Graças a mim Se senhor Carai véi que merda Puta que pariu véi Ah não véi Deixa confirmar aqui peraí Que desgrama mano Caralho Você quer tomar um tirão agora véi O cara puxou a câmera da onde tio Tá de fazer dedo véi pra essa câmera Ah tá de boa Tá de boa Ô policial todo Caralho Aquela tatuagem ali Aquele policial véi Tatuagem é bom pra gente ficar policial hein Já Fez não 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 O cara já me trancou já aqui dentro É o seguinte Pode falar Não tô Passo Passo Posso o gema nele ali mas pode deixar meio solto tá Não Tranquilo O rapaz tá colaborando e não precisa prender muito forte É o gema É não doutor Aqui não tem nem como sair aqui não Tá tudo boa Grande costa pra mim Se saiu Bem que já tá acostumado também né Eu Ah doutor é nessa parada assim Sabe como é que funciona né Exato Tá que pariu véi Caralho Quanto tempo que eu vou pegar nessa merda véi Eu não tô acreditando não daqueles idiotas véi Ô mano Eu não tô acreditando não tio Como é que aqueles idiotas falam que aquele carro aguentava 500 tiros mano Não Olha isso aqui que ele falou ó Vou botar de novo ó Vê se vocês entendem isso aqui ó Duas parafal com 250 munições em cada num motor Ficou tranquilo Viu que ele falou? Cês viu que ele falou? Ah Descarregamos dois pente E não deu em nada Ô toma rajada Toma Morre De boa Só me entrega fi É um blindado mais inútil que eu já vi na minha vida véi Nunca vi um blindado daquele ali na moral véi Caralho Ah não fura nem pneu Não fura nem pneu é foda véi Na moral véi Eu não vou na calda desse escabaço nunca mais véi Cê tá ficando doido tio O Mike tá me repassando informação ali que o primeiro ali quando eles foram ver o que tava deitado o primeiro que tomou tiro Ele falou que tinha possibilidade em ajudar o mesmo Mas só que ele não aguentou né Ele tava a caminho do hospital Nossa Felizmente morreu Aí o outro já tinha tomado umas Felizmente aí os dois entraram em óbito Caralho Caralho Morreu os dois véi Fazer o que né Só isso aí caiu Só Mas um caindo já O que é isso E aí filho Como que você se sente aí Dois amigos aí Entraram em óbito aí Então doutor Na verdade nem era amigo doutor Como eu falei que era conhecido né Lógico que fica triste aí pelos caras ter caído Mas culpa mais é deles mesmo né doutor Os caras me convenceram que a parada era segura e não era né Qual que é a sensação aí de escutar barulho de tiro aí Não é a pior que tem né doutor Na hora que eu ouvi os tiros eu já tava já me entregando ali né Tá entendendo Ficou com a sensação assim de que quer morrer como é que é Exatamente né doutor Quem não fica né Trocação de tiro ali pra lá e pra cá Por acaso você já viu alguma pessoa morrendo na sua frente aí Tem alguma lembrança Na minha frente doutor Não não doutor na minha frente não doutor Nunca viu ninguém Nunca vi doutor Nunca vi não doutor Mas já teve vontade de matar alguém Jamais doutor Ah a gente tem raiva né Todo mundo tem raiva de alguma coisa doutor Mas jamais isso aí não Nunca chegou a esse ponto não É a história né Só que pra dar o juízo final é É Jesus Cristo né Exatamente né senhor Só aguarda aí ô rapaz Que o Steve aqui vai tá dando continuidade aqui Se ensanhou se ensanhou Tô aqui pariu velho Caralho olha a merda mano Tananana É gás é que a gente vai se ferrar hein mano Tô é segurança ou caralho Será que o Falo chega na cara dele e fala se ele é segurança Será que eu chamo ele de trouxa mano Será que eu chamo ele de trouxa mano Será que eu chamo ele de trouxa mano Será que eu chamo velho Será que eu chamo velho É cabaço Será que eu faço isso velho Você é louco porra Que eu vou fazer isso Você é idiota mano Fizer isso aí eu pego prisão perpétua caralho E eu acho que é tomar até uma bala aqui dentro Jamais tio Os caras tô com sangue no olho mano Deixa a parada acalmar velho Caralho estão todos passando um pro outro ali Todos só um troca troca mano Só um troca troca aí hein tio Oi doutor Tá me escutando Sim senhor O senhor vai tá pegando 60 meses aí 60 anos Uma multa de 5 mil aí Por tentativa de homicídio e formação de quadrinhos Que isso doutor Eu não tentei nada não senhor O senhor tava com uma arma na mão aí Ah mas aí que tá doutor Mas... Eu não atirei não doutor Minhas armas tava tá todas as balas lá eu acho Se eu reparar Ô... Ô filho Mas o que que você me prova aqui O que que você ia fazer com a arma Ah mas... Mas eu não atirei no senhor doutor Eu tava dentro do blindado Como que ia atirar dentro do blindado? Ah mas você ia atirar Você ia atirar filha Mas você ia atirar doutor Eu não atirei não E eu jamais ia fazer isso pô Tá de pistola Então pra que arma então Se não ia atirar então pra que arma É a gente ia roubar doutor A gente ia roubar lá Não é pra... A matar policial não pô A gente ia roubar Se eles apareceram do nada Complicado Tá ouvindo tua ficha aqui Tem uma ficha extensa hein É doutor Pode de arma ilegal Diversos... Diversos roubos já Então mas jamais 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 atirem alguém doutor É... E é porque não tem nada Notificado né Que isso doutor Aí não doutor É mas como é que a gente vai acreditar daí Complicado hein Então mas nesse caso doutor Eu não atirei doutor Eu acho que tentativa Não vem da minha parte doutor Como você vai ficar muito tempo lá Apodecendo na cadeira Né É doutor Ele me deu essa porra aí Vou fazer o seguinte Eu vou ver com os outros policiais ali O que pode estar fazendo com o senhor Ok senhor Você... Necessita um advogado? Hum... Não doutor Mas só essa questão mesmo Do tentativo aí Que eu acho que Eu não tentei não doutor Sério mesmo Vou rever com os policiais ali Pra ver o que que eles Avaliaram Isso aí Eles estavam na ocorrência Na hora do disparo Sabe né Me dizer mais né O que que o... Sim sim Dependendo do que eles me vêm falar Aí O que eles decidir Vai ficar Correto senhor Correto Tranquilo? Tranquilo Peço que o senhor aguarde aí Ok senhor Puta que pariu mano Qual é mano Eu não tentei nada Eu tava dentro de um carro Véi Porra mano Quer botar esses BO também pra mim Caralho Porra quem tentou Foi o cara que tá morto mano Vou botar tudo culpa nele Tá legal Ele tá morto mano Porra velho Na moral o Pedro é muito burro mano Pô Na moral mano Pô Eu não tô querendo até agora Que ele falou com aquele troço velho Desgrama velho Nossa velho Eu tô ficando duro aqui Vou ficar girando nesse negócio aqui velho Eu não tô querendo até agora velho É que ele falou que aquele troço Aguentava tiro velho Meu Deus Eu vou ficar preso por causa dessa porra Por causa de 60 meses velho Nossa mano Que desgrama velho Agora olha lá Vai voltar e vai falar que eu vou tomar cana toda agora velho Desgrama Isso aí foi verdade Tinha e tal Mais gente aí no doutor Cinco mil de multa Beleza Correto senhor Correto Tá aplicando a multa do senhor aqui? Sim senhor Caralho Como é que eu vou pagar doutor? Seu Tonhão da Silva Trinta e dois anos Sim senhor Você paga sua multa lá Ok senhor Depois que pagar tudo certinho Esse criminal aí né Esse crime aí Tu vai fazer o que filho? Vai voltar pra... Jamais Jamais doutor Isso aí jamais Nada 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 Eu vou procurar um advogado Pra ver se eu consigo Alguma coisa aí É porque o nome já tá um pouco sujo né doutor Tu vai querer se redimir então É exatamente né doutor Esse negócio não tá dando certo não doutor Só tendo só prejuízo né Ah eu vou tentar fazer alguma coisa aí doutor É doutor você tá todo mal É essa vida aí não é fácil filho É doutor isso é difícil É mais você ganhar um pouco né Trabalhando honestamente do que arriscar a vida aí Já imaginou se você toma um tiro na perna aí? Exatamente doutor isso aí é Eu tava agora nesse exato momento lá na UTI lá Exato exato Aí eu não sei né Por que que eles pegaram o blindado Eu só fui só pra ganhar o dinheiro Vocês iam tentar o que? Roubar alguma casa aí? Não jamais É rua mesmo Roubar dinheiro Carro Essas coisas doutor Aí no final dividir Acho que vocês iam tentar roubar um carro forte Porque não é possível Brindado e... Nada Jamais Jamais doutor O Steve já terminou em geral? Tranquilo então Vamos encaminhar então Só um minutinho eu vou falar ali cara Tranquilo Delegado Puta que pariu mano Ah caralho A impressão serve de exemplo aí ó Sim senhor, sim senhor Jamais vai acontecer de novo Sai da sua vida aí Quer ver uma senhora aqui não Sim senhor, sim senhor Caralho Eu to metendo caô aqui vei Tomado essa cara sua rapá Porra Qual é Steve? Caralho Qual é Steve? É menos um fuzil aí doutor Caralho Delegado ali vei É a delegada Eita Isso Menos três Eita Porra Bora lá Bora lá que vai ficar muito tempo dessa vez É doutor Vambora né vei Vambora Caralho 35 meses de novo mano Mano 35 meses de novo Agora que eu to levando ideia mano Acho que eu fiquei 35 a última vez Agora eu vou ter que ficar 35 de novo mano Puta merda vei Mais 35 meses Eita Porra Tá mirando aí Caralho Vem destilado aqui ó Sim senhor Hum 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 Eu só coloco o cinto galera Quando ele fala bota o cinto aqui no senhor Tá ligado Porque aí Tá ligado Ele que tem que me falar Senão como é que eu vou botar o cinto em mim Aí eu tenho que apertar o botão Tô com o QRX aqui Tô com o QRX aqui tio Tô com o QRX aqui velho Tô com o QRX aqui velho QAP do QRV total da rede QSL meu cabelinho rosa Caralho velho Cabelinho rosa tá sinistro Que estranho mano ó Meu cabelinho rosa tá louco tio Bora aí É mano desliga esse celular aí caralho Porra Ô bicho bora lá Bora bora Peraí só município que tá me enchendo no saco aqui Alô que que é Mano esse cara cheio de tatuagem É tô trabalhando agora Eu sei eu me atrasei mesmo Era pra tá aí já em casa Caralho velho Cheio de tatuagem ali velho É Não é o que a gente já tava É Não a gente já tava já em casa É Só que daí teve imprevisto aí no caminho aí Ah beijo beijo Tranquilo Um abraço Alô mano e cadê aquele policial agora hein Aquele policial corrupto hein Por que que aquele policial corrupto não tá por aí pra dar uma ajudada hein Era pra tá em casa já né mas hein Desculpa aí doutor desculpa qualquer coisa aí Acontece acontece Eu tô metendo no louco aqui filho Caralho Vambora 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 mano Puta merda mano Porra podia aparecer tá ligado Esse cara podia ser o corrupto e me deixar lá na frente Por acaso tem alguma VTR aí disponível pra fazer acompanhamento aqui? A preensão? Ah caralho Já vai QTI do presídio já Percebam Isso aí porra QTI do presídio mano Cadê alguém pra me ajudar agora hein Cadê alguém Impossível Não não quero nem ajuda Quero nem ajuda mano Quero nem ajuda Aquelas merda Aquelas ameba Vai meter bala no carro e vai me matar Quero nem ajuda velho Agora vou deixar vocês com um pouquinho dessa visão aí Não entendi o informe Não entendi o informe Eu estou em apreensão tá Juntamente com o soldado deste Se os senhores poder Toma a frente né Dessa QRU aí Se caso precisar de Algum soldado aí O que tiver disponível vai daí E lá vai eu novamente Sendo preso Mais 35 meses Olha eu indo Sendo preso Novamente Olha os Power Rangers ali em cima velho Olha os Power Rangers Já deixa a Glock engatilhada na coxa aí hoje Que isso caralho Positivo Já tá pronta pra disparar aí Que isso Doutor Só ninguém não Doutor Esses caras vêm não Porra O cara tá achando que vai vir alguém me resgatar Tá doido Porra Atenção aí Atenção aí mesmo Caralho Que se eu tomar bala aqui Por causa desses idiotas da favela ali Mano do céu mano Impossível Eu nem volto lá velho Os caras sabem que eu estou sendo preso aqui Não tem nem como meter bala nesse carro Cuidado aí Steve Cuidado aí Steve Isso vai devagar aí mano Olha o Steve Então Qual que é o nome do filho mesmo ou o Steve Tonhão da Silva Tá Ô seu Tonhão É o seguinte Tu prefere ficar numa cela sozinho ou com companheiro Como é que é Doutor Tu prefere ficar numa cela sozinho ou com companheiro Ah Doutor Eu prefiro ficar sozinho Doutor Esse negócio de companheiro É Eu prefiro ficar refletindo a vida então né É Eu vou pensar Doutor Eu fiz hipocaria aí né Doutor Tá certo Tá bom então Vai desbarcar aí Steve Vou tirar o cinto aqui né velho Vai Doutor Caralho Tirei o cinto já mano Aí Aí Pode acompanhar aqui Isso aí Ali do policial ali ó Aquela porta ali tá Steve Aquela ali ó Pode estar fazendo aí ô Steve Tá Tá Lá vai eu sendo preso novamente Puta merda velho Caralho na moral velho Nunca mais mano Mas tô vendo alguém chorando É 25 Que isso Doutor Você queria pegar um rato Nossa mais um cara chegando velho Fazer embarcar Mais um cara preso ou só eu Caralho mais uma VTR aí tio Vambora essa policial Antes vocês mudem de ideia Tentem me matar aqui Caralho Aí Vambora Vim Vai que esse policial fica a puta Que vai me pegar mano Isso aí é louco aqui Agora tô preso mano É Falou que ia botar eu sozinho na cela Pá Meteu louco porra Sozinho Aqui é cheio de cara mano Ah não velho De novo não mano Ah Caralho mano Vambora Vamo aqui mano É daquele mesmo esquema né gai A gente já tá profissional aqui no assunto né mano A gente chega aqui ó Chega aqui Pá Pega uma caixa E vai trabalhando até diminuir a pena mano É gai Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Foi um excelente RP aí que a gente teve a hoje RP foi bom tá ligado Foi uma excelente estratégia do mesmo aí Dono do veículo Que falou que aguenta 500 tiros Muito obrigado Pelo menos aguentou tiro bastante e me deixou vivo Tô safe tá ligado Tem que agradecer ele por esse negócio Mas o mesmo se ferrou tá ligado E agora eu vou ficar com mais 35 meses aí mano Encana Tá ligado Então deixa aquele like Compartilha E mano Não confie em palhaço mano Na moral Palhaço é palhaço velho Palhaço é palhaço Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri